Vários assuntos importantes para começar, o governo federal autorizou que os sindicatos passem a receber uma fatia do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em crise financeira, desde a extinção do Imposto Sindical em 2017, essa medida foi vista como uma forma do Planalto dar sobrevida às associações. Na prática, os sindicatos e centrais sindicais poderão administrar projetos do Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho, além de receber as emendas parlamentares dos congressistas. Só neste ano, o fundo terá R$ 107 bilhões, vindos da contribuição descontada na folha de pagamento dos trabalhadores. O FAT é administrado por um conselho que é presidido pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e tem seis representantes de ministérios do governo, seis de centrais sindicais e outros seis de confederações patronais. Vamos girar com os nossos comentaristas. Tema importante, Roberto Mota com a gente ao vivo, conectado. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essa medida aprovada, com toda a descrição, sem alarde, autorizando os sindicatos a receberem parte desse fundo, inclusive originário da contribuição descontada na folha de pagamento do trabalhador. Parece outra coisa, né? E ainda essas entidades poderão receber emendas parlamentares dos congressistas. Bom, o que se comenta nos bastidores é que é um movimento do governo federal para compensar as entidades e sindicatos, Mota. E aí a gente vê por que redes sociais são importantes, Caniato, por que liberdade de expressão é importante. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Deixa eu traduzir essa notícia para você, caro espectador, caro ouvinte. O dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador vai amparar os sindicatos. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Ajudar os amigos sindicalistas é uma obsessão desse governo. Assim como são obsessões impedir o acesso do cidadão de bem a armas, manter a saidinha dos presos e aumentar os impostos. Mas eu tenho a solução para você, trabalhador brasileiro. Chega de trabalhar para os outros, passe a trabalhar para você mesmo, comece a ganhar muito dinheiro, abra um sindicato.